Cala a boca! Eles nos ouviram. Corram! Deixa ele! Só continue correndo. Você ficou louco? Ele não vai conseguir. Mas ele precisa. Valor, Karate. Vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina... Olha pra mim! Todo o nosso tesouro está bem ali. Não. Não. Eu... Eu vim pelo... Mas você não precisa que seja... Conhecimento. Lá vêm eles! Eu sei. Vem aqui! Agora. Rompa o seu. Abra a porta pra nós! Que personagem sem ser de temporada pra não precisar fazer outro? Ah, eu não entendo nada disso. Pois me ajude. Ah... Em... Em três, em três... Então é o meu. Virão. Com três o caminho se abre. Ah! Por quê? O sangue revela. Isso não faz sentido. Sangue. Sangue. O sangue é a chave. O sangue é a chave! O sangue é a chave! O que? Preciso de mais dois! Agora! Vão! Eu seguro eles! Vão! Então... Diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando! Tem um trabalho pra ver onde vai pôr tanto dinheiro. Ha! Funcionou! Temos que ajudá-lo! Ele já tá morto! Maike Barra foi mandado embora! Ele... Mas eu acho que um monte de funcionário foi mandado embora lá também. Lembra que tem o memezinho da foto? Eu tô escondido por aqui! Lê isso! Uau, mano! Em... Em três virão. Com três o caminho se abre. Com o sangue... Oferecido... Salve... Salve a... Criadora... Salve a... Filha do... Oh, não... Não... Não, não, não... Sobre o tesouro! O que diz? Isso... É proibido! Isso... É uma invocação! Não posso dizer isso! Não minta pra mim! Viemos pelo tesouro! Que lugar é esse? Eu não sei... Talvez... Talvez seja um templo... Ou... Uma tumba... É uma portal... 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 Titã, tá te cortando toda hora o áudio... E o sangue é a chave. 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 E o sangue é o laser aqui da cutscene. A gente vai enfrentar ele? Diga as palavras. Revele o caminho. Tem que pedir para o namoradão. Salve, filha do ódio. Criadora de santuário. Salve. Lênite. Lênite. Resgate seus presentes de aniversário. Salve, viajante. Diante de você está a dádiva da história. Tudo isso aqui é de graça? Não está de graça não. Está custando... Itens cosméticos. Presentes de aniversário. Como é que eu vou para presentes? Ah, grátis. Ah, só dois? Ah, o cavalo? Eu vou ganhar o cavalo? Entendo. Ah... O Diego ficou louco por esse cavalo, velho. Você já falou para ele que o cavalo está de graça? Ah, achei que era o cavalo. Achei que era o cavalo. É, só pode pedir um? Ah, tá. Continuar comprando. Todo dia vai ter um presente? Uma escolha ousada. Agora foi. Pô, eu abri live, galera. Vocês vão me deixar falando sozinho ou vocês vão lá? Hum... É assim que se entrega. Não, só se vocês quiserem ir lá. Estou de boa. Informações da... Espera aí, deixa eu ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Não. Você vai entrar ai, Titã? Ainda bem que censurou. Ainda bem que foi censurado. Não. Não enquanto eu estiver na cidade. Que que é isso, Titã? Não. Prisato, eu vou escolher um lugar pra gente ir. Ó, a gente vai aqui ó. Não. A gente vai procurar por Neiri no Bosque Escurecido. Não. Combinado? Não. Sim. Não. Sim. Pô, eu marquei no mapa. Como é que... Ah, rastrear. Siga-me. Pô, tem como marcar e rastrear? Qual que é a diferença dos dois? Um. Então faz os dois então, né? Então vamos. Ah, onde pega esse cavalo ai, Bri, ô Guzal? Ah, cara? Você disse que nem zerou ainda? Já tem o cavalo? Você fez esquema né, Bri, ô Guzal? É. Preciso esperar. O cara comprou, comprou a mileta véi. Andréia. 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 O cara do Rocking robô, ó. Andréia. Você lembra, Andréia? Ah, mas isso ai até... Tá lá dentro da caverna lá. Se você vai ser o bonzão lá dentro. Queima... O sunichinha, o sunichinha, o sunichinha. O sunichinha. Isso, queima sunichinha. Queima no inferno sunichinha. Dá pra queimar ele não? Queima ele aí. Eitaus. Parece que alguém jogou na minha aba, né? Será que você entrou e deixou o meu personagem na sua parte? Eu sou forte, estou levando pancada e não estou tirando mais. O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Peguei. Peguei já. Tem que ter ouro? Fora. Depois eu instalo a calça dos viajantes. Eu preciso esperar. O que é que você pegou? Ainda não estou pronta. O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Isso aqui é temporada. Serve para aqui só para ganhar ouro. E esse troféu em cima da nossa cabeça? Esse cálice. Eu não sei, eu acho que antes de jogar a última vez que eu dei umas equipadas no meu personagem, ele não tá perdendo live, velho. Eu acho que eu dei uma equipada boa. Deixa eu dar uma configurada aqui. Não. Não. Siga-me. Não, cala a boca. Venha comigo. Siga-me. Venha comigo. Ele fica aí fazendo graça. Meus, estou impressionada. Não vai me comer não. Impressionante. Não adianta elogiar. Não vai. Bom trabalho. Estou impressionada. Impressionante. Como é que muda mesmo a questão de... Bom trabalho. Esqueci tudo. Ah, eu dei uma boa equipada agora que eu tô vendo aqui. Bom trabalho. Estou impressionada. Estou impressionada. Eu tô tão bem equipado que tudo que eu peguei é bosta. Impressionante. Vermelho. Hum. É. Isso ficou tudo vermelho. Eu tô bem equipado pra cacete. Não, mas a gente acabou de ganhar um monte de coisa ali, pô. Não, mas a gente acabou de ganhar um monte de coisa ali, pô. É. Porque pra mim vermelho não pega. Porque pra mim vermelho não pega. Ué, mas vermelho é... o número vermelho é porque tá aqui embaixo. Deixa eu vermelho. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, o meu tem alguns amarelo, a maioria transparente. tem fúria. Ah, tem fúria. Esqueci da fúria. Fúria da Bárbara, dançarina. Minha fúria está acabando Aris... Aris o quê? Aris socrata? Aris trocata? Aris... Aris trocata? É aqui, é aqui. Eu já joguei. Eu cheguei no bichão dessa fase, só que eu morri porque eu estava sozinho. Por que a call é errada? É aqui para baixo. Tem, velho. Aí, ó. Aí, ó. A gente volta lá no início da fase. Peraí, beleza. Me dá uma cobertura que eu vou olhar o mapa completo. Agora a gente vai virar para a direita. Nossa direita. Mas nossa direita que está descendo, né, idiota? Não. Não, peraí. Foi dali que a gente saiu. Não, foi dali que a gente saiu, pisado. Foi mal. É por aqui mesmo. É por aqui mesmo. Aqui dentro o mapa não indica para não ter que ver. É que eu... Ouro. 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 É, é para ti. Falei para você que era aqui. A gente vai na call do plato, velho. O portal conduzirá você por esta armadilha rudimentar. Precisa ficar grudado com a boca do bicho aí também. Sai daí, velho. Deixa eu ver o bicho. O cara fica beijando o bicho na boca ali. O que? Nossa! É que depois que joga Hellblade, velho, parece feio, mas isso aqui tá bonito, hein? Caramba... Mas é verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu não sou atorzinho. Eu não sou atorzinho. Peraí, não converso com o Lobo ainda não. Vou dar uma olhada. Preciso esperar. Vai piorando? Mas é até arrumado agora na nova temporada. Uma espécie de admirador. Salvei você nas montanhas. O Titã não perdeu. Você tinha perdido o cavalo e chegado àquela caverna. Teria morrido de frio se não fosse por mim. Titã, tá ligado àquele memezinho? É só comprar um Xbox. É muito simples. Você quer deter o limite. E eu quero que você consiga. Mas você nunca conseguirá se seguir os guardas. O jogo. Mas daí se você comprar um Xbox, você não tem esse problema. Não, você tá aqui, ó. Aristocrata ardilosa. O que você é aristocrata, velho? O que é isso, aristocrata? É um rico? Já viu o bastante? Abra a porta. Não. Não. Agora você caiu. Agora você caiu. Você sumiu, velho? Ô, brisado. O que é esse amarelinho aqui no mapa? Onde eu tô aqui, ó? Você caiu mesmo? Eu vou esperar você. Aí, conectou-se. Aqui, ó. Ah, sumiu. Sumiu, velho. Deu o ícone. Deixa eu ver. Legenda. Ué, você acabou de conectar. Falou aqui. É clã? A gente já criou um clã? Já, né? Nossa, tá no meu clã, velho. O Rigidil também. É, por que o Titã não tá no clã? Ah, offline. Ó, o Rigidil tá online, velho, então. Porque ele tá amarelinho aqui pra mim. E agora? Vou convidar ele. Porque ele... Ele não tá offline. Ele tá jogando, casadinha. De rei de tio, é lá. Mas por que ele não tá... Ele não tá offline aqui no clã? Olha no clã. Eu acho que tá. Tá no nosso clã. A bolha do Gears. Deixa eu convidar ele aqui. Adicionar amigo? Oxi. O Gears é meu amigo. Oi, eu adicionei. Ficou offline. Acabou de me bloquear, então. Acabou de ficar offline. Ai, cara. Acabou de ficar offline, velho. Pô, deixa eu rebaixar você aqui, cara. Vou rebaixar. Acabou de te rebaixar, porque você não merece. Ai, caralho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pra aprender que quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Deixa eu ver a legenda dessa porra. Onde que se vê a legenda aqui do mapa? Ah, os símbolos que tem no mapa. Onde que a gente vê? No mapa não aparece símbolos que nem aquele amarelo que eu queria saber o que era? Então. Não tem legenda no mapa. Que bosta, hein? Não. Não, aqui é o portão onde a gente vai. Abra o portão vivo. Mas aqui embaixo... Olá. Aqui, ó. Tinha um símbolo que não é esse seu amarelo aí. Era um diferente. Tipo... Como se fosse um... Não sei, velho. Era tipo um... Um pilar, tá ligado? Bem aqui onde eu tô. Ele tava. Parecia um pilar amarelo, tá ligado? Sumiu. Siga o cachorro louco. Peraí que eu vou conversar com ele. O aviso. Chegará o dia em que os Goradrim fracassarão. Não esteja lá quando isso acontecer. O portal levará você até a menina que está procurador. Tudo certinho. Então, se você chega aqui na parte onde tem essa luz mais... Que não é aquela luz do portal, a sombra já até muda de ângulo. Olha isso, velho. Você vai chegando perto do portal e vai mudando tudo, ó. Você chega a criar até outra sombra ali, ó. Que louco. Bora. Aqui é o começo do jogo, brisado ainda. De volta à ilusão dos Goradrim. Vocês não estão usando o DJ? Vamos lá pro grupo. Pra registrar a voz de vocês também. Vocês não... Vocês não estão nem usando o DJ? Então, vamos pra lá? Eu chamo no grupo pra não dar... Não dar... O grupo dessa vez. Eu chamo vocês lá. Beleza? Peraí. Não. Tchau. Sim. Seiga-me. Você está flertando com a dor e a morte. Eu tentei convidar ele, mas não achei ele aqui na lista. Deixa eu ver um negócio. Será que o Titã é meu amigo? Você está flertando com a dor e a morte. Isso aí porque ele tinha me tirado da amizade? Ah, o Titã tá aqui agora. Ele tá aqui agora. Parece eu. Você está flertando com a dor e a morte. Sim. Beleza. O que você está saindo aí? Você está flertando com a dor e a morte. Ih, rapaz. Não vai dar certo aqui não, hein? Eu não vou poder falar coisas contra a minoria. Tipo aquela minoria que eu te contei no... Deu certo agora, Titã. Tá me ouvindo? Me deu o espinho, deu? Tá. É, o Titã tá ouvindo. Bora. Adiciona o áudio aí, Titã. Na lama aqui, pato. Olha o pisar na lama, ó. É. Ó, quando você escorrega... Quando você escorrega, dá o dash e faz o rastro. Aí, o Neirelli aqui. Quem que é esse aí? Ah, o Neirelli. A Neirelli. Foi desmelhorada pra caramba a densidade dos pelos, velho, da rua. Pô, Maga. Tá, e agora vamos ver... Onde a gente vai? Deixa eu ver... E agora, brisado? Subi. Ah, é continuar? Ah, é. A Neirelli vai seguir a gente. Ainda não ajudei nada, não. Foi útil. Ela vai ser uma horada, essa vaca. A única coisa que ela fez foi trazer a gente pra morte, né? O que é isso? Começou a ficar difícil, já. Tá jogando o que aí, mano? Carreguei. Olha lá, olha lá, olha lá, apareceu ali onde tem que ir, ó. Vixe Maria. Tem que dar a maior volta, velho. Olha, pra mim ainda tem missão aqui. Deixa eu ver. Ih, não, ele foi um monte de lobe-robe aqui, gente. Pra mim ainda tem missão aqui. Pra mim tem, ó, vamos falar o nome da missão, peraí. Agora a gente tem que ir... A câmera horádrica. É, como é que você foi lá pra cima? Como é que você foi aí? Ah, tem um buraco aqui. Ah, tá aqui mesmo. Era uma ilusão. A estátua era a fonte de uma ilusão. Acho que estamos perto. Mais graphics. Finalmente. A câmera horádrica. Acho que foi aqui que eu morri. Foi aqui mesmo que eu morri hoje. O pior é que eu acho que eu vim sem ela. Tem como vim sem ela? Não. Não é o que eu esperava. Mas não vamos perder a esperança. Só precisamos de um livro, um feitiço, para nos ajudar a atravessar o lago negro da indeterminidade. Isso aqui é uma câmera. Os caras que defendiam o mundo dos demônios. Sim. Até aí. E a gente vai iniciar a eruticação. Eruticação é libertação. Né? Foi aí lá, né? Titã. A minha live do Hellblade realmente não... Não vingou, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu saí sem querer. Está presumindo que somos caçadoras de tesouros, não está? Não estou presumindo nada. Só quero algumas respostas. Eu não tinha desveito esse diálogo aqui. E quando ela soube dessa câmera e quis encontrá-la, não pude dizer não. Ela estava doente. Tentou esconder de mim, mas... Eu sabia que ela não tinha muito tempo. Esse tipo de coisa, a caçada, deixava feliz. Me deixava feliz também. Conseguiu as respostas que queria? Não. 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 A gente não entrou nessa porta selada, não é agora ali, não? Não. Não sei se isso dá pra abrir ela. Aqui é o livrinho, aqui. Peguei. Acabei de pegar o negócio que eu acabei de falar. Ainda não estou pronta. Peguei o livrinho. Peguei o livrinho. Agora abre a porta. Estou achando que eu fiz outra missão. Não me lembro disso. É melhor você se afastar. Se afasta daí, tio. Miséria. O nosso plano está ganhando um monte de desafio ali, você viu? Desafio do homicídio de vampiros, do libertador, do portuguesa, do estuprador. Que isso, cara? Que isso? É só nichinha. Pessoal, compra platina. Não joga nada. Sabia que só nichinha de platina não entra online, né? Nem paga pros online. Cara, não foi essa missão que eu fiz onde eu morri, Tito. Preciso esperar. Era outro. Não tava, né? Eu não vim nesses lugares aqui. É o mesmo selo de antes. Deve ser fácil rompê-lo de novo. Só tenho um jeito de descobrir. Mas... Por que alguém usaria aqui? Não podemos deixar que nada impeça a nossa busca por Lilith. Abrirei a porta e, se nos separarmos, trabalharemos mais rápido assim. Desculpa, pato. Um livro, um pergaminho, qualquer coisa que nos ajude a atravessar o Lago Negro. Abriu. Ela falou que vai se separar da gente. Abora. Agora é explorar. Explorations? Explorations. Ainda não estou pronta. Capeta aqui. Ainda não estou pronta. Já era. E aí, porém, tem demônio em uma câmera morada. Diga, me explique isso aí. Nossa, soltou um monte de coisa aqui, ó. Caralho, nada funciona, tudo ruim. Opa, isso aqui tá bom. Esse aqui tá bom também, deve ser um ou outro, não tem nada pra equipar aqui, você não ganhou nada ali no baú? Não, aqui também tem nada. Cara, eu não sei se eu tô mais forte porque você tá lá, eu não sei que eu tô mais forte. Eu não sei se eu tô mais forte, eu não sei se eu tô mais forte, eu não sei se eu tô mais forte. Preciso de mais fúria. Eu não sei se eu tô mais forte, eu não sei se eu tô mais forte. Eu tô ganhando muito ouro. Não, é por aqui não, a gente dá o voto. Preciso de tempo. É aqui, ó. Tanto faz, tio. Minha fúria está capando. O titã tá no silêncio, velho. Isso aqui é pra voltar pra cidade, né? Depois. Eu preciso. Não, tá pegando aí, mano. Estava subindo a minha alma, ó. Ei, gente, não tá pegando aí. Fique dentro. Eu só vou levar o livro do meu mestre. Obrigado, massa. São pessoas que estão mer chickpeas. São pessoas que mantém no siu. Identificando o pecuário de v civilians até que eu vá aqui. Não, não é porque... Que raquete de montez alienígena müsste.. hombre, não é por là! Não, eu porrada eu to levando, só que tá perdendo um life Ah, foi isso que eu equipei no meu personagem, eu não sei o que é Deve ser algum anel Pode ser algum anel, né, brisa? Melhor levar isto de volta para a Neirelle Levar de volta para a Neirelle Você vai ficar aí em cima? Não, não, levar para a mulher Vamos ir para a vaca Deixa eu ver onde ela tá, ela tá lá no início do mapa Vamos lá E aqui também vai lá? Vai lá Vamos lá Vamos lá Ah, ela deve estar aqui Espero que você tenha tido mais sorte do que eu Com certeza você é uma puta Interessante Este registro foi criado pelos Roradrin O que você tá atrás dela ainda? E aí E aí Vamos procurando Não Mas ainda pode funcionar Deve haver um feitiço neste livro Que possamos usar para trazer minha mãe de volta Ih, pata, ela quer ver a minha mãe É o nosso local para atravessar o Lago Negro Eu tiro Brizado, Brizado Você viu o tamanho da minha espada, velho? Não Grande Ele respondeu no jogo Tá ligado aquele... Não Pô Sacanagem Vamos ver para onde tem que ir agora Lá pra cima É É É Olha Você reclamou o pinchinho Gira os meus cegos aí Ó Ó Ele tá aqui Ele tá caralho Tá Marrompida Ficando 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 Vamos parar aqui de novo É oração do viajante Missão É ali vei Ó É uma missão Oração do viajante É uma oração do viajante É uma missão vei Aqui ó Tá verdinha lá no mapa Um circo verde, não tá não? Nunca vi o negócio verde No mapa Não Nunca vi missão verde Olha lá ó Oração do viajante Agradeça no altar Tá desligado né a missão Tem que ir na outra né Depois a gente faz ela Tem um altar aqui Tem um altar aqui Tem um altar aqui Não é nada Tem um altar ali Tem um altar que não se宣iu Tem right Tem um altar Tem um altar Pega, 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 pega o que? Loblin? Ah, eu tava pegando os ouros. Preciso de mais tempo. Corre atrás dele aqui. Vai aí, vai aí. Tô pegando as coisas aqui. Peguei. Pegou? Aí ele dropa um saco. Ele dropa um monte de itens e um saco de item verdade. Deixa eu ver se algum item vai prestar. Ó, prestou. Bolsa de ouro. Pra que serve a bolsa de ouro? Nossa, eu ganhei muita coisa. Você usa ela, não serve ela. Tá. Caralho, a bolsa de ouro soltou, véi. Caralho, eu ganhei muito de peso. Eu também. Como é que coloca runa no item? Runa? Esses que tem uma bolinha preta no meio, dá pra pôr uma runa, não é? É, dá pra colocar joia. Tem que ir no joalheiro, comprar uma joia e colocar ele. Lá na cidade, então, né? Ainda não sou forte, bastante. Nossa, eu ganhei um item aqui, brisado, que aumenta o meu dano por segundo em 584, só que eu não posso usar ainda. Deixar guardado. Agora na cidade, rapidinho, eu me dei por aqui. Eu vou te esperar. Se você quiser, pode ir andando para mim só. O dourado vale mais do que o azul? Sim. Não, acho que eu tirei o print da hora de rata. Mas com a tela, eu tô escurecendo, cara. Precisa de um bolsa de print pra dor, cara. Pô, só que o azul, tipo, o valor de mercado do dourado é 3.700, o azul é 9.000, velho. Tem certeza? É, porque ele deve ser mais forte. Eita, outro Goblin, eu vou atrás dele. Preciso de um Goblin, por causa do negócio de aniversário. Preciso de um Goblin, por causa do negócio de um Goblin. Eita, outro Goblin! Preciso de um Goblin! Quer vir? Eu não acredito que eu estava correndo atrás dele. Cadê ele, perdi? Você perdeu o bicho? Achei. O que eu quero é que eu sou. O que é que eu quero é que eu quero é que eu quero. É um mané, hein? É sacanagem. Não. Ardilosa. É burra! É ardilosa não, é burra. É o aniversário que eu jogo, eu vou pegar esse monte de Goblin, pô. A gente tá ganhando XP em dobro. É por aqui não, hein? Será que é ativante? É, é. A gente vai dar uma volta aqui. Caraca, mal volta aí, que subiu muito. Pô, vem aqui, viado. Tá me sentindo poderosa. Olha o sapão aqui. A gente vai entrar? Não. Olha o sapão. Por que não? Aqui mesmo. Por que não entrar? Preciso de mais fogo. Preciso de mais fogo. A gente tá crescendo de nível. É bom, né? É bom, né? É só um... Esses negocinho aí é só um... Uma masmorrazinha pequenininha. É. Deve ganhar ouro, alguma coisa, né? Depósito aluminável. É um depósito aqui. É, tem coisa boa aqui já. Ouro. Vai ter que matar o inimigo. Ó, ouro, ó. Oitocentos de ouro só. Tem coisa boa. É, tem coisa boa. Pode falar por mim. O que é que é? É, tem coisa boa. Vai tentar drogas pro por de runa. É, meu paro é muito bom. Tem coisa boa. Tem coisa boa lá. Tem coisa boa aqui, parceiro. Ah, tem coisa que quer. Meu Deus do céu. Tem coisa boa. Tem coisa que soltou aqui, velho. Tem tanta coisa que eu nem... Que nem cabe mais no meu... Vou ter que... Vou ter que desfazer de alguns aqui. Vou ter que largar o... Mas aí você me espera aqui? Espero. Você me espera? Espero, cara. Não deixa sumir os itens não, hein? Não consigo levar mais. Ih, os itens são seus, cara. Eles só aparecem pra você. Não, mas não sai daí não, hein? Me espera aí. Eu posso vender tudo que é vermelhinho, né? Menos a cor do... É o quê? Não posso fazer isso aqui. Se o ícone inteiro for vermelho... Eu tô falando do ícone. Se o ícone inteiro for vermelho... Eu não vendo. Vender monta. Não vende. Vender. Eu vou vender tudo, velho. Uma coisa que eu faço... É marcar... Tudo que eu vou vender, eu marco como lixo. Por quê? Quando você clica em um lixo, vende todos os lixos. Você gosta de lixo, então, hein? É. Eu marco tudo como lixo e os itens lendários eu desmonto pra ganhar material. Esse de... Esse aqui... Não vou vender esse de 9 mil, porque tá com cara de ser bom, velho. Vou colocar uma runa nele, então. Será? Ah, com certeza, né? Ó, esse aqui também tem dois espaços de runa. Deve ser coisa boa. Não vou vender esses que tem espaço de runa, velho. E eu acho que tem tempo pra você os itens sumir. Vê se não sumiu aqui. Não! Segura aí, eu já tô indo. Você tá querendo sair daí, viado. Segura aí, segura aí. Segura que eu já tô indo. Pode ter sumido, eu não sei se sumiu, caramba. Já vendi bastante, já, já sobrou espaço. Ó, o que que é isso aqui no baú? Ah, eu posso deixar coisa no baú. Não sei nem pra falar, hein. Não precisa vender tudo. Posso deixar no baú, velho. Como é que eu coloco? Como é que eu coloco? Como é que eu coloco no baú? Venta no baú, RB, aí tu vai estar no teu inventário. Ah, tá. Vou colocar tudo nulo no baú. É igual vender alguma coisa. Tô, eu tô pondo já. Os itens vão sumir, pato. Não sei se eles já sumiram, na verdade. Não, 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 não. Já coloquei mais coisa aqui no baú. Já tô indo. Já tô indo. Você tem que ter sumido já. Não, não. Não sumiu, não. Para de falar, velho. De zicar. O cara fica zicando, velho. Tem tempo pra sumir, pato. Vai sumido uma hora pra outra. Se dá pra voltar. Vai. Aqui, ó. Tem uma bota ainda. Tem um machado. Ah, sumiu. Ah, tem uma bota aqui. Ah, velho. Sumiu um pergaminho, velho. O pergaminho sumiu. Você pegou, viado. Tá bom. Não tem como pegar, cara. O pergaminho sumiu, velho. O pergaminho serve pra quê? Ah, não. Ele tá aqui, ó. Consegui pegar. Aprendeu. Eu aprendi. Tem roupa que te... Te dá habilidades. Aí, ó. Tinha coisa boa. A bota. Bota, não. Que isso, titã. Você tá muito gay hoje, velho. Ainda não sou digna disto. Podemos ir embora. Como é que é? Mudem. Onde é que eu entro? Em aplicades. Onde é que eu entro? Start. Start. Start RB. Eu tenho mais um item disponível. Deixa eu ver. Pronto. Já gastei tudo que eu tinha. Bora. Minha magra é tudo de fogo. Valeu a pena entrar aqui, brisado. Além do ouro, eu ainda peguei dois itens bons. Pronto. Vamos pegar para lá. Ah, esse problema é seu, velho. Você quer também? Sonichinhas! Sonichinhas! Mate os sonistas! Olha lá! Fugiu um, fugiu um! Mete! Mete fogo no rabo dos sonistas! Que negócio! Esse o quê? Sonichinha! Esse ano... O ano do sonista é astrobot Lego! 24 24 sacou dois fatos 2 mil e 24 aqui aqui ó tem um evento aqui ó Tem um evento aqui, vamos fazer. Jesus, de fato, eu não dou somista. Ele vai ter lag e ato. Só no ult. Só no ult. Só no ult com somista. Eu que tenho que te ajudar, eu que tenho que te levar. Mudou tudo. Agora eu que te levo nas costas. É. Eu ia falar assim que isso aqui eu enrei o cara. Oh, agora que eu fui empafado de capa. Eu acho que eu pulei aquela agulha agora. Quando eu pulei a agulha, eu passei por ela muito. Que agora tá indo pra fase que eu morri. É. Titã, pessoas de Niterói chamam joelho. Italiano, titã. Joelho? Joelho? O pato não sabe o que é joelho. O pato, o joelho é aquele salgado. Creta, o joelho pra mim é joelho. Pra mim joelho é joelho. Eu entendo. Eu entendo que tenho um lugar que chama de paura. Eu não entendo daqui. O pato enrolado. Aqui é sanduíche. O pato. Sanduíche. Sanduíche. Salgado, pata o pato salgado. Salgado, salgado. Salgado. Salgado, salgado. Salgado, salgado. Salgado! Enroladinho! Aqui tem aquele pão salgado que eu esqueci aqui, só pra você me lembrar, é, é isso? Não, não. Aqui tem coxinha aí, a coxinha aí chama o joelho? Não. É a massa e o queijo e o presunto. O pão e o queijo e o presunto? Não, não é pão, é uma massa. Ah, então sei, é enroladinho. É, eu não acredito que seja enroladinho, é isso mesmo. Explicarei no caminho. É, o enroladinho é salsicha. Mas pode ser de presunto também, você escolhe. Então, qualquer vez salsicha e queijo e presunto. É. E aí eles chamam joelho? É. E na geral eles chamam de napolitano. Napolitano aqui é doce, é sorvete. Como é que eu tô vendo? Como é que eu tô vendo? Ah! 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 Eu tô falando de italiano. Onde o IDH é de joelho, mano. Aqui também tem o joelho de porco. Ah, o de Niteroi. O joelho de porco. O de Niteroi, ele deve ter que ouvir. O joelho de porco é vendido aqui também. Caldo do malta-pró. É. A gente passou do caminho muito, pato. A gente passou. Olha esse desenho aqui no chão, ó. Que louco. Eita, velho. Por aqui? A gente passou muito. Vamos começar agora? Não, acho que tem que voltar. Ah, não. Tô te seguindo, velho. A culpa é sua. Pregunselho. Deixa eu ver se tem Lory aqui. Lory. Lity, a mãe do santuário. De alguma forma, eu senti que era verdade. Não vendo o que ela disse. A Lory? Ela usou o Inarius. Aí, ó. Aí, Titã. Ela usou o Inarius para criar esse mundo. A Lory que eu comia usava o Inarius também. A Lory. Entendeu? Usava o Inarius. A Lory. Para linearizar. Então, a Lory. A Lory iludiu o Gadarius. Para criar o... Gadarius. Ha, ha, ha! Um OIGADARIUS. igi O modo qualidade não caiu aqui não. Fiquei. Na verdade foi ele que entrou na minha frente. Não eu que fiquei atrás dele. A descrição de Ratma do ritual era... Eu tava parado, foi ele que veio. E as anotações de Elias não estavam muito... Melhores. Mas acho que sei como falar com ela de novo. Piora ainda quando são duas personagens femininas. Aí que piora mais ainda. É verdade. É como você vê a relação de duas mulheres em 4K. Não abriu a porta não. Ai caralho. Que vem do Lago Negro. Consegue senti-la? Vamos logo. Homem de 24 anos. Que... A hora de dar uma hora. Mãe. Mãe, por favor. Está me ouvindo? Pombinha. É você. Vou livrá-la disso, mãe. Eu prometo. Posso aprender a... Não é uma dica. Não é uma dica. Deve ter sido a primeira coisa que veio na cabeça. Deve ter sido a primeira coisa que veio na cabeça. Seu sangue é a chave necessária. Aí, Pato. Ó, ó, ó. Podia ter feito um cortezinho no dedo. Olha, olha, olha. Muito parecido com aquela primeira fase que a gente jogou. Não, mãe, o pior é que não é. A gente jogou essa parte, mas parece com aquela parte que a gente jogou. É porque a gente vem aqui e depois a gente volta aqui de novo. Ah, tá. E a mãe morreu. O caminho está aberto. Não, já está com a morta, né, mano? Só deu uma voltadinha. Será que Lilith ainda está aqui? Faz tanto tempo. Receio que ela tenha vencido desta vez. Além disso... Ela tentou cortar a filha, né? Ah, porque foi a parte que a gente jogou, então, juntos. Cuidado. Que estava até o deal. Mas ainda não acabou. Aí, Titã, você não está, porque... Não para você. Não funciona. Lilith estava atrás de Ratma. Encontre-o. Entenda o porquê. Eu estarei na câmera. Toma. Está bem? Eu estarei na câmera. Bora para o Necropple. A gente vai enfrentar a Lilith agora? Não. Olha esse desenho de massa. Você vai levar para a nossa cidade? A cidade, cara, está doido. Você é a última visitada do Sacrado. Começou um diálogo. Mais, da mesma forma que Lilith. Chegou tarde demais. Olha aí, olha. Da mais da mesma forma. Pois foi meu pai, Inarius, quem chegou aqui primeiro. Estou ouvindo. Anonteceu conforme minhas visões predisseram. Como corremos em direção ao fim da profecia. Espere. Espere. Não. Impressionante. Estou impressionada. Bom trabalho. Você quer um capacete? Um branco. É. É o capacete. Você quer um? Estou impressionada. Não gostei desse capacete, né? Eu já disse para você, o Aristocrata Ardiloso. Preda. Eu não vou te dar. Não adianta ficar elogiando. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Obrigada, meu perfeito. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Não, tem um anel com ele, porque tipo assim, eu perdoai ele, ele vai ficar só assim. É, mas aí é um amuleto ou um anel. Deixa eu ver aqui. O que que eu vou levar fora pra pegar esse anel, porque anel sempre é bom, né, brisado? Ô, brisado, o que é transparente é ruim, né? Não. É mesmo. É, né? Não, depende. Também doida a utilidade dele. O que que é isso aqui, vangagens desgastadas, você fechou aqui? Não. Deixa eu ver. A gente não vai zerar esse jogo, não tá brincando. Tô roubando todos os itens aqui. Olha! É bom, velho, o... O bagulho aqui. Vai, pega o lixo aí. É bom, velho. Lixeira. Lixeira. Sua lixo. Começou em sonhos. Eu vi imagens estilhaçadas do fim de santuário. As escamas de uma grande serpente devavam essas visões. Fui visitado. Paratinha andando no chão. Meus lançamentos e os da serpente encontraram-se o futuro fragmentado foi recomposto. Eu organizei minhas descobertas e a profecia nasceu. Acabou? Bom trabalho. Tô querendo matar todo mundo, hein? Tô toda hora elogiando... Onde ele passa, bom trabalho. Foi muito bem. Eu preciso destruir os tumores para prosseguir. Aqui, pato aqui. Tô ficando meio... Meio terror aqui agora, hein? Tem uma necrópole. Tá um baú aqui, ó. Deixa eu passar um baú. O meu fardo é muito pesado. Martelo do trabalhador, deixa eu ver. Tem um martelo aqui. Tem um martelo do Lula. Pega o meu lixo aí. Prazer. Não, peraí não. Tem um martelo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tá assim. 2 Tem que ver se é pra cá? Não é da onde a gente veio? Não. Minhas bolsas estão cheias. Você pegou a bota, viado? O cara pegou, velho! Eu soltei a bota pra pegar isso lá e o cara pegou tudo. Filha puta. Devolve a minha espada aí, caralho. Não, a bota não. É, é a bota. Eu tô até confundindo. Impressionante. Eu tô emprestado, vambora. Vou pegar o lixo aí. Por que você tá pegando meu lixo, velho? Eu não tô entendendo. Tem mais um anel, velho. Vai precisar, tem um anel aqui, ó. Aham. Vê que anel que é, né? É bom? Pega esse anel aí pra você... Pega esse anel aí lá, não ganhei. Vai. Então deixa eu soltar o item pra você pegar ele. Ah, velho. É tanto item bom aqui... Eu tenho que soltar os mais... Os mais baratos, né, brisado. Bom trabalho. Olha! É anel de ouro, velho. Anel de ouro. E ele tem espaço pra vuna. Vou levar, vambora. Que isso? Estou sem fúria. Então, que isso? Pô, Fé. Se você tá no Dolby Atmos aí... Ah, velho. Túnica de couro. Dá vontade de pegar tudo, mas eu tô cheio, velho. Eu não quero voltar pra cidade. Por que não, velho? É muito longe. Você não me espera e daí eu volto e o item já foi embora? Ah, velho. Nada a ver. Dá zoom pro personagem, velho. Ah, é aqui, ó. Já sei, ó. Um bagulho custa 700 só. Olha o boneco, um negócio de zoom. Não tá aqui o zoom, velho. Como é que faz pra usar? Como é que faz pra usar o zoom? Eu esqueci. A roda de... Não, não. Cancela, cancela. Ah, é, velho. Quase que eu voltei. Na roda de... Emote. Obrigado, sim. Comemorar. Tem zoom, não. Ah, tem, tem zoom. Eu tiro ou não é possível. Tem, tem zoom. Cadê uma função? Ah, mas fica esquisito com o zoom. É mais pra tirar print, né? É. Vou deixar aqui. E eu espere. Cadê? Espere, espere, espere. Eu sou lixosa. Não. Você deixou a luva ali lixosa. Não. A luva que eu soltei. Até mais. Este será seu último erro. Que impressionante. Aí, pega a luva aí, seu lixo. Deixa eu tirar esse zoom. Ah, não. Paca, eu botei um negócio de portal da cidade. É só escorregar que ele... Escorre. É só escorregar que ele... Onde está descoberto. Sim. E esse sangue no chão aí é embrizado. Preciso de tempo. É... Violência. Parece que a gente já passou aqui. Porque ele já passou. Minha fura está acabando. Deixa eu ver aqui. Cara, eu estou com muito... Um milhão. O que que está duplicado hoje? Pelo que hoje está duplicado até dia 12. É... É... Tá duplicado XP. Dinheiro. Tá duplicado. Então... O ouro... Tá... Tudo bem com o ouro. Ih, rapaziada. Tem que levar a cruzada nas costas aqui. Minhas bolsas não cheias. Tem que levar a cruzada nas costas. Ah... Meu Deus. O lotes desgastados de areia. Não quero. A gente perdeu de alma. Desculpa, gente. Não, a gente já tinha conversado com esse cara, não? Botas forradas de pedra. Várias vezes, né, cara? Não, mas... Pô... Você está de sacanagem. Não quero estar apontando a história e você falando o que a gente falou com ele. Peraí, velho. Não fica bravo comigo, não. Impressionante. Tô vendo o que que eu vou largar aqui agora. Tá lembrando que eu tô falando a história. Que tipo de jogador de história é você? A minha história é matar todo mundo. Eu quero te matar, mano. Não vou vender aqui. Voltou pra cidade? Tem. Pai que vagabundo. Ele volta pra cidade nem avisa, velho. E se eu voltasse pra cidade junto? Calma aí. A gente tava fudido. É. Eu ia perder todo o progresso. Tem que avisar. Tem que avisar, seu merda. É, agora espera que eu achei o machado aqui, eu quero ver o que eu vou jogar fora pra pegar ele Tô ficando só com coisa cara velho, esse caráter eu já joguei aqui, bora Você está flestando com a dor e a morte Peguei valor sentimental Você está flestando com a dor e a morte Roubei E você está me enchendo o saco Sim Não, daí eu abri a porta ali embaixo Você acredita? Acredita? Veio, o que é isso? É só um holograma, não é ele Só uma lembrança do passado Nada que você fizer mudará o futuro que eu vi Um reflexo no chão ali, brisado, ó Eu sou o criador do meu próprio destino E a sua profecia é apenas uma pequena parte dele Ray tracing Ele é mais amplo, está além da confiança de crias ingratas como você E se eu tenho Ray tracing no modo qualidade? Não Então é isso O meu nem tem modo qualidade Não Perdão Bom trabalho Obrigada Aqui, ó Mais glory O que você precisa entender É que quando eu obtiver a vitória no inferno O paraíso celestial me receberá de volta No lar que pertenço Eu consolo tudo Eu gostaria que fosse verdade, pai Eu preciso acreditar em algo Eu gostaria que fosse verdade Eu gostaria que fosse verdade Eu tô doendo Lugar maldito Alguém está me seguindo Olha isso aqui, brisado Que coisa mais feia Os bagulho estão com vida agora, véi Aí, ó Aí, ó Você vê Mas Sacrário Do equilíbrio Sacrário Da farmação de hora Vamos farmar hora Eu vou mudar a bolha do disc Para a bolha dos farmadores Preciso de tempo Bota ainda Você já está com a vida cheia Ah, por quê? Porque eu quero do Ah, já? Desfudei Comecei a brincar agora Eu vou dar uma carta Vai para cá Eu acho que ele está com a carta É Você já está com a arma Você já está com a arma Eu não estou com a arma Eu não estou com a arma Eu vou dar uma carta O que é isso? Agora é coisa boa né velho, tem que jogar fora tudo que tem na mão aqui, essa espada aqui, tchau. O que eu fiz? Fiz coisa errada. Esse amuleto aqui tá com a cara de ser um amuleto bonito. Ah, eu já tinha esse amuleto. Eu já tinha um desse amuleto, eu vou poder vender. Quando você tá igual maluco eu vou na cidade. Mas acabou a fase, não acabou? Tem que falar com o cara aqui. Tô vendo um bagulho aqui. Três de residência de fogo. Dezoito de máxima, pode eu espero. Dezoito de máxima, trinta e três de máxima, treze de dano, dez de dano golpe brutal, seis de dano golpe contra inimigos atordoados. Um anel. Acho que eu vou trocar. Poder do item 2,219. Poder do item 359. 3,4,5. Vou trocar. Olha esse troco de voo. Você está flertando com a dor e a morte. Não. Eu não troco de voo. Esse que é o cara que ajudou a gente? É. Morre essa. Olha lá, velho. Vigo. Quem fez isso? Eu fiz tudo o que foi pedido. Já não sinto dor. Este castigo foi justo. Você viu que ele roubou, mas ele está sofrendo lá dentro? É. Neirele. Neirele, ela está bem? Sim. Ela está segura. O castigo que ele recebeu no inferno. Nosso encontro não é coincidência. Eu vim para ajudar. Pode entregar isto a ela por mim. Eu... Nunca deveria ter pego. Então por que pegou, vagabundo? Está... Tão escuro. Eu... Me arrependi. Você acha que é tarde demais? Não é... Tarde demais. Olha que lindo eu vou chorar. Mas é igual o Sonista. Como o Sonista faz live, tá ligado? Sim. Como o Sonista faz live, tá ligado? Estou vendo. Vieram... Me buscar. Eu não estou suportando mais. Ah. Que fofo. Morri. Outro moleto. Você não precisava da armadura para provar seu valor. Pega o lixo aí. Olha o lixão. Ah... Ah... Oh my god. Esse moleto aqui é foda, hein? Deixa eu ver aqui. 29 de vida máxima. Sete de resistência a todos os elementos. Por enquanto não vou usar, não. E aí, acabou? Acabou. A gente pode ir direto pra cidade ou continua aqui? Ah, não sei. Aqui tem glória aqui ainda. Ah, então não acabou ainda, não. Você não precisará. Tive uma visão da chave sendo retirada do meu cadáver, diante dos olhos atentos da grande serpente em meu sacrário. Ah, tem mais uma coisa então. O que é um sacrário? Bem feio. Ó, a nossa missão é descida. Persiga Lilith. A gente vai enfrentar a Lilith, velho. Sacrário, eu acho que é um local de ensacramento. Não tem nada. Um monte de gente morta. Aí, ó, 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 ó. Aí, ó. Ele morri, né? É a Lilith, ó. É a Lilith, ó. Isso, entra dentro de mim. O cara toda hora tem que estar junto comigo ou na minha frente ou dentro de mim. É, cuticene, brisado. Não corta, não. Eu vou cortar a minha. É a Lilith, velho. Olha lá, costou a zona de asas. Galinha, tá clarinho. Filho dela, pato. Não sei se eu se teria escolhido ficar ao meu lado neste novo mundo. Hatma. Mas eu teria guardado o seu lugar, mesmo assim. E agora, tudo o que você poderia ter sido foi roubado de mim. Roubado. O que é isso que ela pegou? A chave? Esta chave abre mais do que as portas do inferno. Ela abre nosso caminho para o futuro. Um futuro que é possível graças ao preço que você pagou. Seu sacrifício não será em vão. Sacrifício porque está dentro do Saclário, entendeu? Deixa eu ouvir o diálogo. O próximo diálogo. Não é que não. Não é que não. Espera aí, mas vamos ver os gráficos. Os gráficos. Olha isso aqui, brisado. Na parede. Oh, mano. Olha a luz, a luz. Na parede, olha. Aqui é a serpente, olha. O que ele falou. Então, e a luz, olha. Olha a luz, olha. Oclusão ambiente. Perigo aqui, menino. Provavelmente na versão do Playstation não tem essa oclusão ambiente. É tudo igual a parede, tá ligado? Ela não muda conforme a luz passa. Espera, rapidinho, rapidinho. Eu vou pegar o cachorro quente aqui. Ih, rapaz. Você falou cachorro, o cara já lembrou que tem um cachorro quente para comer. Vem cá, o brisado está recebendo o cachorro quente às duas da manhã na casa dele. Ou ele já tinha esse cachorro lá? Ah, eu peguei. A sua mãe fez cachorro quente hoje, ou você pediu? Mas daí você deixou o cachorro esfriando? Ou chegou agora? Eu não consigo comer cachorro quente frio, não, velho. Pizza ainda vai, mas cachorro quente não dá. É, uma delícia. Minhas pernas, olha, minhas pernas. Oh, oh, oh. Pera aí, fica do meu lado ali. Agora eu quero ver um negócio. Por que que você é magrinho? Esses palito aí na perna, olha o tamanho da minha perna ou o tamanho da tua, velho? Ah, eu quero comprar a perna de uma barra, parece. Qual é uma pessoa normal? É normal. Isso não é normal não, cara. Isso é um palito. Cara, você que é um armário, cara. Tá tudo aqui, hein, cara. Caralho, olha que eu vi, velho. Que eu não meia maior palito. Eu tô palito. Cara, é um armário. Cara, é uma barba. É uma mulher. Você tá ligado que no videogame a gente tem que entrar no personagem. Fale com a Neiri. Parece o nome brasileiro, né, velho? Neireiri. É aqueles nomes bem esquisitos do Nordeste lá, né? É da casa da Neiri? Da Neiri? É da casa da Neiri, velho, 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 velho. Brisado, o botão A é pra quê? Eu sou forte? Vocês não estão me ouvindo, não? Brisado. Titã. Estou impressionada. O grupo caiu? Alô? Impressionante. Seus diados, volta pro grupo aí. Deixa eu ver. O grupo caiu, velho. Estou impressionada. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. O grupo caiu. O grupo caiu, tá me ouvindo? Estou impressionado. O grupo caiu, o grupo... Vocês não viram que o grupo caiu, não? Não. Bom trabalho. O grupo caiu e não... Não apareceu nenhuma mensagem dizendo que caiu, tá ligado? O que eles estão falando? Você não tá ouvindo? Eu fiquei muito bom lá. Falando maluco, 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 maluco. Bom trabalho. Você não tá ouvindo, Titã? O Brisado eu tô ouvindo. Gente, boa noite. Vocês estão ouvindo? Eu tô. Você não tá ouvindo, não? Tá me ouvindo, Brisado? Brisado. É o Titã que buga os grupos, velho. O Titã tá zoando com a tua cara, hein? Ah, vai tomando o cú, então, Titã. Oi, essa água aqui. Ray tracing. Ray tracing. O grupo caiu, velho. Que zoado. Chama Grace pra jogar de álcool, cara. Ela tá aí? Não. Ela tá 167 dias offline. A primeira coisa que ela me fala é Pato louco, filha da puta. Preciso de ter. Isso é amor, velho. Eu chego e falei Grace, eu tô com saudade de você. Não, eu tô com a batata. Muito amor. É ruim. Eu acho que eu tirei a parada Que tava me dando Tava renascendo a minha vida. Eu acho que o Titã morreu. Eu falei pra você? Não era zoeira? Pô, peraí. Eu vou colocar um anel de volta, velho. Que tava me dando um monte de... Eu vou mijar. Volta de mijar, cara. Espera aí. Espero. Enquanto isso, eu vou equipando aqui. Beleza. E até a próxima semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alto! Preciso de mais fúria! Até nos encontrarmos de novo. Agradecida. Sim. Impressionante. Olá. Saudações. Preciso de ajuda. Não. Siga-me. Não. Peço desculpas. Não. Meu fardo é muito pesado. Amuleto. Cadê o titã, velho? Morreu? Arque-se. Você está flertando com a dor e a morte. Estou impressionada. Estou ouvindo, porra? Agora sim. O que aconteceu aí? Você mutou sem querer? Você tinha mutado sem querer? Você tinha mutado sem querer? Era para onde, padre? Estava indo para onde. O cara saiu. Não é, estou indo para a missão. Não é aqui não? Não. Fale com Neiria lá, ó. Vai para lá fora, padre. Ah, é do outro lado. Para onde vai esse lado aqui que eu estava vindo? Agora está, então. Está aí? Está ouvindo? Eu acho que é melhor você convidar ele, tá ligado? Eu acho que é melhor você convidar ele, tá ligado? Não, cara. Eu vou convidar ele, peraí. Vou expulsar ele do grupo e pôr convidado. Não tem como. Não tem como expulsar ele do grupo. Ah, você ligou o áudio do grupo quando você entrou no grupo de novo? Sim. Ah, beleza. Cadê Neiri, brisado? Neiri. Neirelli. Ela voltou para a cidade? Deixa eu ver aqui no mapa. Nossa, ela está lá do outro lado. A gente tem que descer e virar para a direita. Aqui nesse acampamento dá para vender as paradas? Esse ideia eu queria vender. Tem que ser um olho contra um inimigo. É bom, mas não. Eu falo que ele é uma espada. Não, peraí. É bom, mas não. Está aqui mesmo? É. Agora é descer e depois ir para a direita. Estou impressionada. Eu também. Baú aqui. O meu fardo é misturado. Espada de guerra. Tinha que aparecer ali a parada. A espada era boa. Isso que está ambrizado. Eu peguei o grupo novo. Tô. Titã, para chamar ele, ele tem que sair do grupo. Será que não? Eu também. Mesmo ele estando no grupo? Sim. Beleza. Ele era um bom homem. E Lilith? Ela estava lá, afinal? Você a encontrou? Já havia partido, quando cheguei. Tem mais. Estou vendo. Lilith tirou uma chave para o inferno do corpo de Hathma. Então foi tudo em vão. Ela foi a única que conseguiu que ir. A escolhia de quem? Do cara? Da mãe dela. Ela veio em busca dos Roradrin das lendas. Em busca de esperança. Ela não encontrou nenhum dos dois. Mas a participação dela estava longe do fim. Na verdade, precisaríamos mais dela do que ela de nós. Temos de nós para descobrir. Nós, quando ele fala nós, é você e eu? Não, eu e ele. Capa, capa. Mais um item aí. Eu não gosto de deixar nada para trás. Eu não quero Edu. O que é isso? Ah, já? Começamos agora. Edu? E agora o que? Agora o que? Agora o 3. Deixa eu ver o que tem aqui no mapa. Estou tocando uma outra música, você viu? Não tem missão principal no mapa. Oxi, olha o mapa aí. Acima sem missão principal. Ah, eu fiquei tudo errado, cão. Não. Tem duas, eu estou... Duas e mudou a três. O que é a legião? Que está contando seis minutos ali. Ah, é tipo um negócio de horda. Mas não vale a pena não. Nossa, o mapa é gigantesco, velho. Ah, lá em cima. É. É que é, lá é... É longe, hein. É, tem nível... Não, tem uma de nível 30. E eu acho que eu não posso fazer nível 30 ainda. As duas são de nível 30. É, as duas são. Então vamos perguntar aos cavaleiros em Timayr sobre Lilith. Pode ser essa? Pode. Será que se for na cidade ficar mais perto? Eu acho que fica mais perto, né? Fica. Não. A gente está mais perto do que na cidade. Como é que aquelas outras cidades lá em cima vai abrir portal lá também? Vai abrir portal lá em cima também? Aquelas cidades lá em cima? Eu tenho que ir lá e liberar o portal. Titã saiu do... Ele não consegue entrar no grupo. Pelo triste, não. É só ele reiniciar o PC, pô. É só ele reiniciar o PC, pô. É só ele reiniciar o PC, pô. Voltam muito. Meu Deus. Tem um mapa, né? Parte que a gente nem... pelo menos eu não tenho nenhum mapa. Se não me ensinar a pegar o cavalo... Cara, tem que zerar um... Vampirão já era. Baú. Tô precisando vender algumas coisas, senão toda hora eu vou ter que ficar parando. Você espera eu ir na cidade? Peraí que eu vou lá na cidade. Vou colocar tudo dentro do baú, depois eu vendo. Ai, fudeu. A gente tava mais perto. Nada a ver, cara. Tava sim, velho. Pô, como é que usa o baú, velho? Eu não sei usar o baú. Eu sou usar, velho. Baú 1. Temporada passada apenas retirada. Ah, armazenar. Ah, armazenar. Agora apareceu. Estamos muito le��os. Echando. Não, não. Tô sokbra. Eim, velho. Quanto pode dormir. Tâ chega e Janoth. Tem grande irganidade... Tudo, tudo que tá do lado do RB ali é que não tá equipado, né? É, tá dentro do baú. Guardei tudo dentro do baú. Tô voltando, velho. Trilha solitária. Trilha solitária. Trilha solitária. Tchau. Parabéns. Um barbareiro. Um barbareiro. Um barbareiro. Tô num lugar massa aqui que tem reflexo, tá ligado? Ó, bonito. Encher meu live aqui que eu perdi bastante. Você ajuda pra caralho, quando você não tava comigo, eu perdi dois lives, velho. Você voltou já, parece que combina a Barbara com esse bicho aí. Funcionista. Você quer ir no Discord chamar o Titã? Não vai. Já tô indo lá também. Não vai. Cadê a puta do Titã? Cadê a puta do Titã? Cadê a puta do Titã? Eu acho que o Titã não quer falar com a gente não. Eu acho que o Titã não quer falar com a gente não. É o microfone dele foi um do Paulo. Ah! 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 Eu acho que a gente ia ver com a gente não tinha sininho. É o microfone dele foi do Paulo. Ah! 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 O microfone dele foi do Paulo. É o microfone dele foi do Paulo. Cadê todo mundo, velho? Tô mutado Tá me ouvindo aí, Tita? Nossa, que bagulho empucado, velho Titã, algo me diz que é você que buga todo o nosso chat aí, velho Ah, para Tava funcionando Daí a gente vem aqui, chega aqui Chega aqui, tá todo mundo burro Pô, eu entro aqui no Discord A primeira coisa que o Discord faz é me mutar, velho Parece que é você que tá me mutando Agora não, agora não é mal Acho que o motor foi o brisado, velho O brisado comeu um cachorro quente, ficou com sono, diabo Então, só tá com sono Come aí, eu espero Ah, sim, de luz, velho É verdade, ele é Escuta Então, escute o tanque, ele é Ele é um bloco e foi no escuro da boca, tá ligado? E agora eu vou jogar a boca no escuro, tá ligado? E agora eu vou jogar a boca no escuro, tá ligado? Muito profissional, velho E depois você fala que ainda vai ficar lambuzado Olha o rastro que faz, ó O gelo Vamos escrever nosso nome no gelo? Ah Lógico que dá É só É só achar um lugar bem amplo, ó Que nem aqui, ó Vou fazer o P de pato P Agora eu vou fazer o A Ó A Dá pra escrever assim, ó A E agora eu vou fazer o T Ah, o cara estragou, velho Ah, vai se fuder Agora vambora Pô, tá tendo um círculo grandão aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Tesouro do Exorcista, nível 31 Com missão secundária Quer tentar? Vamos pegar o brisado da missão secundária ali? Tesouro do Exorcista É aqui, ó É aqui dentro Ah, vamos, velho É caminho É dentro desse castelo Então a gente termina essa missão E E Torne Na verdade Essa aqui é uma outra coisa Eu aposto Não vou apostar nada não Mas eu tenho certeza Que você volta depois Boa, Tito Boa, Tito Bit extra Bit extra Bit extra Sabia Beleza Bate Doha Doha Ba Da Doha o que você dormiu um pouco que nem eu fiz eu dormi um pouco mas que eu perco E ele me chama para jogar, eu até vi que ele vai preparar, depois ele avisa. Cadê o brisado? Só que você foi muito rápido, você me deixou com uns 3 ou 4 minotauros. Agora a gente só tem que achar o tal do tesouro. A missão secundária é só matar bichos? Espurgo dos perversos, mate todos os inimigos. A missão secundária é só matar bichos. O chefe, falta 48 segundos. Não dá para correr? Cara, se você pegou o caminhão, eu vou te dar força. Esse é o chefe? Ai, você é o bonzão, né? Você arrebentou o bicho, sozinho. Acabou? Natureza selvagem. Ah, acabou. Quer dormir? Salvou, né? Melhor ir para a cidade, né? Volto para a cidade ou não? Está para a cidade, que eu quero sair. Preciso esperar. O titã não tem nada para jogar comigo, então... Acabou. Para mim também. Eu estou falando, ele vai comer o cachorro quente só, velho. É, no escuro. Já está salvo o brisado? Eu tenho algum botão para salvar. Sim. Você está flertando com a dor e a morte. Não tem um botão de salvar, não, né? Titã, arruma esse AMD aí, entra aí, vamos jogar. Eu vou encerrar a live com uma hora de live, velho. Sim. Esse é o jogador. Sim. Armador de olho. Sim. Estou impressionada. Não. Não enquanto eu estiver na vida. Impressionante. Não. Ah, eu dormi um pouco antes, ué, para poder jogar. Bom trabalho. Não. Não. Sim. Vai lá comer o cachorro quente, então eu vou encerrar a live. Você está flertando com a dor e a morte. Sim. No escuro. Sim. Interrompeu a transmissão.